Hello! Hoje eu tô aqui no Minecraft, como que sai gente? E eu estou aqui no modo sobrevivência, só que dessa vez sem a Bia, eu vou ter que sobreviver sozinha E eu coloquei pra vir baú bônus, porque eu sou a maior cagona desse mundo, gente Eu preciso de um baú bônus, pelo menos pra eu conseguir sobreviver, sabe? É, gente, eu sou péssima em Minecraft, o único lugar que eu sabia jogar Minecraft era no celular Só que atualizou, entrou um monte de coisa, eu não entendo nada de Minecraft A gente vai descobrir juntos, entendeu? A gente vai descobrindo, a gente vai se ferrando juntos Porque é assim que a amizade é, né? Ó, mas esse baú até que tá bom, me deu cinco gravetinhos, machado, picareta, mais um gravetinho separado Porque eu não sei porque ele separou Olha só, tá vendo? Só vantagem, não vi nenhuma desvantagem aqui Agora eu tenho que procurar... Ah não, primeiro eu tenho que fazer uma crafting Enfim, vamos lá, pronto, agora eu tenho uma crafting Acho que tem como eu fazer espada, né? Fala que tem, por favor, Ju Ó, você quer fazer espada como? Sem a tábua? Aí, pronto Essa é uma espada de madeira, porque é o que tem pra hoje Não tô rica, sinto muito Vou guardar esse baú aqui que eu não vou precisar Esse graveto aqui, gente, não sei nada de Minecraft Se vocês souberam uns atalhos aí pra eu fazer essas coisas Que é muito difícil ficar clicando botão por botão Nossa, essa coisa é chata Como eu tô sem a Bia, eu tô um pouquinho assustada, sabe? Porque eu não gosto de jogar Minecraft sozinha Eu tenho um medinho Vem cá, galinha, que eu vou te assar Eu vou te assar assim que eu tiver uma casa Vem cá, vem cá, não foge de mim Vem cá, galinha Aí, pronto Oi, vaca, tudo bem? Olha, uma família de vaca Volta aqui, sua palhaça Ah, medrosa Nossa, mas não morre, não? Ah, obrigada, viu? Me deu um couro ainda pra eu fazer uma armadura Sincera Volta aqui Ô, sua momó Vem cá Momó Esse vai ser o nome dela Momó, tá bom? Se você não entendeu, que pena Olha, outra amiguinha, gente Vocês estão querendo me dar um abraço É muito amor pra eu receber É muito amor pra uma pessoa só Vem cá Pronto Oh, que maravilha Tem mais alguma aqui? Não? Peguei essas florzinhas pra eu decorar minha casa Minha casa vai ficar linda Quando ela estiver pronta Por enquanto eu vou morar dentro de uma montanha Que é a coisa mais... Mais... É... Isso aí É isso daí Ovelha Duas ovelhas Só que pra fazer cama Eu preciso que elas sejam da mesma cor, né? Ai, a Minecraft entrou com essa palhaçada, né? Antes não tinha isso Eu pegava qualquer uma e conseguia Pelo menos eu acho Oh, como seria uma maravilha Volta aqui, vaca Vem cá, vem Vou te matar, vou te matar Não pode de mim, não Não pode de mim, não Nossa, mas essas vacas demoram pra morrer Eu preciso... Cavalo Eu não vou sair de perto de vocês Eu não tenho laço Como que faz laço? Tem como saber como faz laço? Sério, não tem nenhuma forma de... Ah, tá Laço Laço Ué, não tem... Não existe nada escrito laço? Ué, como que é o nome então? Pita Qual que é o nome então, palhaço? Qual que é o nome? Ah, não tenho como buscar o que eu quero Ah, que saco Eu vou ficar perto de vocês Eu vou construir uma casa aqui Vou pegar madeira E vou construir uma casa aqui É a coisa mais inteligente a se fazer? Não Eu ia construir uma montanha? Ia Eu vou? Não vou mais Vai ser uma casa feia? Vai, porque eu vou fazer aqui do nada Só pra ficar perto dos cavalinhos Pra quando eu tiver um laço Eu pegar eles pra mim E quando eu tiver... O que que eles gostam? É trigo? É trigo, né? Por favor, sol Não sai daí, viu? Não escurece Não me deixa aqui sozinha, não Não me deixa nesses perigos noturnos aqui Será que o som tem jogo? Deixa eu ver se o som tem jogo Será que o jogo tem som? Criaturas hostis? Sim, eu quero ouvir quando alguma estiver perto Agora sim, estou com áudio Agora eu consigo ouvir Ó, que barulhinho bom de quebrar madeira Não sei nem se vocês estão escutando Só tô falando só Ah, achei que era uma ovelha Já tinha ficado feliz Será que eu nunca vou encontrar uma ovelha nesse país? Ai, como sai disso? Pronto Construir minha casa, então O que tiver dando pra pegar Minha casa vai ficar toda desproporcional As cores tudo errada, entendeu? Mas é o que tem É o que tem Construir aqui, ó Aqui, aqui, aqui 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 Aqui, 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 aqui Não preciso de uma casa tão grande também Quer ficar aí? Tá bom, pode ficar Eu deixo Não tem problema não, viu? Problema não Tá, deixa eu pegar isso daqui Ué, por que que não veio? Ah, tá Deixa eu pegar essa terra Gente, eu sou a pessoa mais noob Do Minecraft Eu sou a pessoa mais noob daqui Entendeu? Ai, tá vendo como eu sou noob? Tá vendo? Nossa, parece que eu faço de propósito, né? Enfim, aqui Não, eu tô sacanejando Isso aqui é sacanagem Já Tá bem logo Que ódio! Nada sai como eu quero Tá aqui Meu Deus Tá aqui É Aqui, 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 aqui Pronto Aqui vai ser minha porta Acho que tá bom Um, dois, três, quatro É, aí eu já não sei, né? Opa Um, dois, três Não vai dar muito certo Vocês não vão poder me julgar Porque se vocês julgarem Vocês vão estar julgando uma condição Uma condição financeira de uma pessoa E eu não tenho nada aqui pra construir uma casa Entendeu? Não tenho nem dinheirinho pra trocar com villager Pois é Tá, deixa eu cobrir aqui Cobrir aqui Cobrir Acabou Vai ter que ser da outra madeira O tanto que essa casa vai ficar escura à noite Não dá pra explicar Não dá pra explicar Pior que, tipo, eu nem tenho areia Eu não tenho nem... Ai, eu vou ter que pegar pedra Pra fazer uma fornalha Ai, gente Eu não tenho carvão Não tenho nada Não tenho nada Eu sou uma pessoa mais pobre Por que que eu fiz isso? Meu Deus Eu sou burra Eu vou chorar Eu juro que eu vou chorar Tá bom Aqui E aqui Pronto Aqui Mas já acabou de novo Acabei de... Mas já acabou Aqui Tem algumas aqui ainda Pronto Acabou toda a minha madeira praticamente Nessa casa aqui E não tem nem teto Não tem nem teto Por que vocês estão se afastando? Fiquem por perto Eu tô construindo essa casa aqui Pra ficar perto de vocês E vocês vão se afastar? Que absurdo é esse? Ah, não entendi Não entendi Ah, querendo se afastar de mim Tá aqui Beleza É isso Se vocês quiserem construir uma casa Aprendam comigo Como passa raiva Construindo a casa Aprendam comigo, tá bom? Que... Ai, gente Não é possível E ainda vou ter que pegar mais madeira Porque essa daqui não vai dar Só deu até aqui E eu acho que não tem mais nada no inventário Não tem mais nada no inventário Não acredito Tem que voltar atrás Sol, você nem ouse descer Você nem ouse descer, Sol Eu não posso ficar aqui sozinha Não me deixa aqui sozinha, Sol Não faz isso comigo Ai, vou ter que tomar um banho aqui, gente Vou ter que tomar um banho Pronto Ai, é isso Por que que eu fiz isso? Ai, que estranho Eu fiz um negócio estranho Um negócio absurdo Ai, pronto Só pegar madeirinha A gente vai conseguir sobreviver essa noite A gente vai conseguir Não vai embora, não Eu tenho medo Eu não vou jogar esse negócio no escuro Eu não vou jogar Eu me recuso Eu saio desse jogo Eu saio Eu tô sozinha Eu não tô sozinha só aqui no Minecraft Tô sozinha em casa também Entendeu? Eu vou dar uns gritos Que já já meus vizinhos vão ficar na portaria Falando Ai, eu queria Eu queria denunciar uma perturbação sonora E eu vou me ferrar Entendeu? Eu vou me ferrar Eu não sei se dá pra usar essa madeira aqui Então eu vou colocar Gente, eu não tenho coordenação Vou colocar pra ela ser uma escada É isso Eu vou entrar de ladinho assim Que é bom que os zumbis não entram Tá, já tá a noite Eu tenho que me preparar Eu não tenho cama Eu não tenho nada Então Eu vou pegar todas essas tábuas que faltam E vou fazer primeiramente uma porta E pronto Ai o resto eu termino o teto Tantam Pra não subir nenhuma aranha aqui Não cair nenhuma aranha raivosa Que ficam bonitinhas de dia Mas ficam bravinhas à noite Essa aqui é a porta, né? E pronto Tá certo isso? Eu não tô enxergando Vocês tão enxergando? Eu não tô enxergando E... Oi? 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 Eu não tô enxergando não, gente Vocês tão enxergando? Nossa, mas que jogo escuro Nossa Vou ter que chegar bem pertinho da tela assim Pra entender Aqui Pronto E agora? Como abre? Pronto Tá aberto esse lado? Eu juro que eu não tô enxergando A tela do meu computador já é escura Então Como fecha a porta? Cadê a porta? Aqui a porta Pronto É isso Eu tenho tocha Nossa Que palhaçada É essa aqui que eu fiz Meu Deus Que tontinha Pronto Agora é só ficar aqui na minha Na paz Eu vou colocar uma porta reserva Porque, né? Gente Eu... Eu... Eu sou decepção Eu sou decepção da família do Minecraft Sai daqui Você tá me irritando Você tá me irritando Sai Eu vou te quebrar com machado agora Só pra lançar que eu tô brava Entendeu? Que eu tô brava Tô brava Tá aqui E aqui eu abro E passo aqui Pronto Tem três portas Nenhum zumbi vai quebrar Eu nem sei se zumbi ainda quebra a porta Mas eu lembro de uma época que eu quebrava E é isso, gente Vou finalizar o vídeo aqui Se vocês quiserem a parte 2 Deixa aí nos comentários Que eu vou construir uma casinha melhor, né? Eu vou tentar sobreviver, né? A primeira noite Eu vou sair do jogo Porque eu tô morrendo de medo E tá faltando um negócio aqui Olha isso Olha que absurdo É isso Deixa o seu like Se inscreva no canal Me sigam no Instagram E é isso Beijo, beijo Tchau, tchau, tchau